Como eu tô ainda sem internet, sem iPhone, eu vou escolher um doce aqui e vou fazer um vídeo bem pequenininho, só pra vocês não ficarem, só pra vocês não esquecerem, né? Aqui o doce do Japão, e eu vou escolher um aqui do Mauro, vou escolher um aqui do Pokémon, pra abrir com vocês. Vou colocar um boi, acho que vem em carta, com chiclete. Ah, ainda tem, se é uma quiser de Star Wars. Vamos ver qual que você acha, Tião. Aqui também tem caixa com brinquedo, esse aqui parece legal, né? Aqui, vocês que gostam do material escolar, aqui é tudo em miniatura. Acho que eu vou comprar um desse, e vamos ver qual a gente vai ganhar. Também tem mais aqui, tem muita coisa. Então é isso, eu vou escolher, porque o vídeo não pode ficar muito grande, porque eu tô sem internet. Aqui vai ser montar aquelas casinhas. Muita coisa. Então a gente comprou esse, agora vamos abrir pra ver qual que veio, que é tipo um sorteio. Tipo é na sorte, né? Você não sabe o que que vem dentro. É o que você queria? Não. Não. Veio um chiclete. Veio um estojo. O que que é isso? O que que é isso? Uma réguinha. Uma régua. Um apontador. Dois lápis. E um envelope. Esse é igual ao envelope que as meninas ganham pra colocar dinheiro. Mas vamos ver qual ela queria. Ela veio esse aqui. Olha o estojinho, abre. Como fala estojo em japonês? Fudeboku? Uhum. Coloca o lápis aqui dentro. Qual o tamanho? Vou passar isso aqui. Esse aqui é o leite em romandia. Que é o nosso alfabeto. Aqui. Eu coloco os lápis. Olha o tamanho. Aqui. Eu coloco isso aqui. Trezentos. Quase uns quinze reais daí. Uns três dólares. Coloca o lápis dentro. Dá pra fazer alguma coisa? Nossa. Coloca a mão na frente da câmera. Acho que não. Não faz nada. Então essas coisas aqui vieram. E ela queria ganhar este aqui. Aqui vem um caderninho. Pra guardar as canetas. Também tem esse aqui da biblioteca. Esse que as meninas tem que ir na escola trocar o sapato. Esse que ela ganhou. Para de jogar. Esse aqui. Esse aqui também parece legal. Este. Tem este. Esse aqui. E esse daqui. Livro de caligrafia. Então é isso. Um vídeo rapidinho só pra vocês não esquecerem de nós. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Bye.